Ah, tá. Vou ver isso. Claro que já vi, Annabelle. Ah, a boneca mais famosa. Hã? Ah, cine de cinema. Então, cine de cinema. Vision, assim, V3. Ah, sim. Deixa eu ver. Eu vou baixar. Gratuito, né? Não, eu tenho uma coisa. Não. É, não. Então, eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. cartas e tudo. Lembra dele grandão, assim? É maneiro. É? Vamos corrigir. Pessoal, número seis, por favor, que eu parei nele. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Então vamos, amados. Adoro falar de filme. Esse filme é comigo mesmo, mas não. Vamos lá. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump e Vladimir Putin. Letra A. Por que o reencontro entre eles era tão esperado? Porque eles tinham o quê? Vitor Rocha é demais. Porque eles tinham vários assuntos importantes para discutir. Muito bom, Vitor. Mas o produtor do filme disse que esse é o mais real, o pior que ele fez. O de Invocação do Mal. Exatamente. Ih, Ruizão. Se o filme é Ruizão. Não é nada Ruizão. Você não viu ainda? Já viu? Eu vi, pô. Viu quando? Foram os Estados Unidos e vi. Ah, não. Falou que foram os Estados Unidos e viu. Adam, para de graça. Vamos. Aí, a letra B era a resposta oral. Agora eu vou passar o para-casa de redação para podermos ir para português, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, não, anotem, por favor, as páginas do livro de produção de texto para casa de redação. Páginas 72 a 75. Eu estou falando e também vou escrever. Então, para casa de redação, livro produção de texto. Tá? Oi. Páginas 72 a 75. Tá? Isso é redação. Então, tá? Anotem, por favor, 72 a 75. Quando acabarem de anotar, por favor, peguem o seu caderno de português para a gente começar a aula de fato de português. Tá? Vamos lá. Agora fala, João. Ah, eu não sei se eu vou falar. Se eu não dar notícia... Gente, Michael, eu vou tentar baixar. Se eu conseguir, aí eu peço a Gustavo para te avisar. Tá? Eu preciso ver essa série. Essa série, ela se passa com um psicólogo. Um neuropsicólogo, né? E eu terminei a minha pós de neuropsicopedagogia. E é muito envolvente a série. A série se passa com situações reais, corriqueiras, que acontecem. E aí ele consegue, com o seu trabalho, modificar a situação de negativa para positiva. Exemplo. Crianças que sofreram algum tipo de atentado, assédio, maltrato, enfim. E aí ele vai conseguindo articular. Eu achei lindíssima. Eu assisto algumas partes no Facebook. Não tem uma parte que aparece vários vídeos? Então, pelo fato de eu assistir tanto, então sempre aparece para mim. Mas eu fico naquela sede de querer assistir mais. É? Telegram? É? Tem? Eu não sabia. Eu tenho Telegram, gente. Mentira, gente. Vocês podem... Olha, gente. Pesquisa em quê? Em configurações? Mentira! Mentira! Aqui em busca? Se eu botar tipo New Amsterdam? Mentira, gente! Gente, não apareceu, mas eu vou procurar. Eu estou acompanhando pelo YouTube uma série turca que está fazendo um sucesso aberto só nos Estados Unidos. Vocês já viram? Gente, pássaros não sei o quê. É muito engraçado, porque o nome é imenso, né? Quando você vai reduzir o nome, fica desse tamaninho. Pássaros noturnos, pássaros voadores, uma coisa assim. Mas é legal. Vamos, queridos! Então, olha só. Com relação a português, tá? A atividade avaliativa de português será feita na próxima segunda, sem ser essa agora, a outra, tá? Então, hoje nós estamos no dia 2. 2, quarta, 3, quinta, 4, 5, 6, 7. 7, segunda. 7 com 7, 14. Então, dia 14, na outra segunda, nós faremos o exercício avaliativo de português, tá? Então, a atividade avaliativa de português será na próxima segunda, dia 14? Quarta, 3, 4. Isso. Essa eu já anotei, né? Para todo mundo. Oi, meu amor, pode falar. Oi? Isso, meu amor. Exercício avaliativo de português será, só um instante, dia 14. Professora, o que tem que estudar? Todas as orações subordinadas, tá? Adverbiais, substantivas, adjetivas, tá? Todas elas. Inclusive, as reduzidas. Vamos começar a exercitar hoje. Vamos exercitar hoje. Vamos exercitar segunda. Para dia 14, nós fazermos o exercício avaliativo. Porque na quarta-feira, eu acredito que as aulas fiquem para a atividade de redação. Porque como é consulta, né? E como são várias questões que terão de escrever, então, eu acredito que tome muito tempo. Oi? Esse o quê? Sim. Esse também terá que ligar a câmera. Tá bom? Mas isso aí, a gente vai se falando ao longo, tá? Professora. Nesse aplicativo? Eu vou baixar ele agora. Oi? Quinta é feriado, não é? Graças a Deus, né? É feriado de corpos tristes. Dá para a gente descansar um pouquinho. O quê? Mais sexta vai enforcar? Olha, eu acho interessante. Eu não sei, porque eu não trabalho aqui nem quinta e nem sexta. Mas eu acredito... Professor... Oi, Leandra. Só um minuto. Mas, Ana... Meu pai veio na reunião. Então... Não vai ter nome. Então, era isso que eu ia falar. Eu acredito, Ana, que não, tá? Pelo feriado ser de corpos tristes. Esse feriado é aquele feriado onde as pessoas vão para as ruas e fazem os tapetes. Lembra disso? Ah, eu sei. Então, é esse feriado. Eu já queria saber se... Então... Então, geralmente, a gente fica direto. Quinta, sexta, sábado, domingo. Então, você tem aula até hoje. E aí, na segunda-feira, a gente retorna com o nosso funcionamento normal. Entendeu? Era isso que eu ia explicar. Então, hoje é o último dia de aula? Do ano, não, tá, Ana? É da semana. Não, eu sei. Que celebrou tanto. No clássico, eles colocaram que era recente. Exatamente. Eu ia explicar exatamente isso. Oi. Você vai passar aquele dvzinho no livro do extra-classe? Sim, na quarta-feira que vem será o nosso teste, tá? Mas isso é voltado para a redação, tá bom? Agora a gente está com a matéria de português e eu quero que vocês peguem o caderno, coloquem a data de hoje, tá? Que eu vou passar agora. Pode, meu amor. Nós vamos começar com situações simples para que vocês assimilem a nova matéria, né? Que é a oração subordinada adjetiva reduzida, tá? Então, a gente vai começar a aprender de fato como fazer isso, tá? Eu separei dois números, né? Mas com bastante letra, tá? Então, vamos copiar. Vamos lá. Eu vou pôr um exemplo. Oi. Você estava falando aqui que ia assistir uma série, né? Eu vou... É. Então, era isso que João Gabriel, João Gabriel e Michael já me deram as dicas. E Michael já viu que no aplicativo tem a série que eu quero, que é New Amsterdam, que fala de um psicólogo que ajuda, né? As pessoas a superarem os seus problemas, superarem os seus conflitos. Aí, Michael já viu e disse que tem. Aí eu vou baixar o aplicativo, Cinevision V3. E João Gabriel já até me deu a dica. Profe, também tem alguém no Telegram. Então, Ana Clara... Ana Clara não, perdão. Ana Luísa e Renan me falaram isso do Telegram. É, eu tenho o Telegram e eu não sabia disso, soube agora. E aí eu vou pesquisar em casa. Mas obrigada pelas dicas. Tá? Qualquer coisa, também se já mandar o link pronto para mim, eu acho ótimo. Também dá para achar no Drive. É só você pesquisar que às vezes as pessoas elas colocam o link do Drive que você consegue achar também. Ah, é? E no... Tipo, tem uns grupos no Telegram que as pessoas colocam séries. Então, procurem para mim. Podem procurar, fica à vontade e manda. Tá? Eu amo, gente. Eu não sei nada de novela. Mas de filme e série, hum, adoro. Já vi. Já vi. Eu sei. Eu gosto muito de filme. Desenho animado, gente. Eu vejo todos eles. Eu sou péssima. Ó. Não. Ah, a Gabriela mandou um negócio para mim. Gente, Gabi, você é 10. Tá? Deixa eu passar o... Ah, tá. Gabi, show de bola. Gabi, muito legal. Poxa. Muito bom. Então... Michael, Gabi fez o serviço mais completo que você. Gabi me mandou o link e eu já estou baixando o Google Play. Ó. Tá vendo, Michael? Que bacana, gente. Eu vou tirar foto e vou mandar lá no nosso grupo do nono ano para mostrar que eu estou vendo. A série do Google Play? Então, é pelo Google Play que você baixa esse aplicativo. Cine não sei o quê. Cine Visible. Vamos ver. Esse aplicativo está disponível para o seu dispositivo. Que o aplicativo está disponível para mim. Porque nunca está, né, gente? Nunca está, né? iPhone tem esse problema, né? iPhone tem. Em orações... Subordinadas... Vou baixar, vou assistir. Ai, que bom que vem um feriado aí e eu posso assistir. A gente não pode viajar, não pode fazer nada, então a gente come e assiste série. É o que há, né? É vida. Peraí, peraí, só um jantinho aqui. Ah, ela é bonita, né? Vocês viram o que que o nordestino das Casas Bahia colocou? Macetava. Você viu, não? Você viu a assistente da Samsung? Tipo da Magalua? Ela é linda. Aí o bonequinho das Casas Bahia tweetou, macetava. Achei uma graça, ela. Ó, eu vou colocar o termo destacado, vou colocar em letra minúscula. Vocês, por favor, vocês, por favor, sublinhem, tá bom? o termo destacado que estou pondo em letra minúscula. E aí vocês ponham, aí vocês sublinhem. Estou pondo o modelo, o exemplo, como vocês terão que fazer, tá? Então, eu vou pôr a frase com o adjetivo e vocês vão transformar a frase em oração subordinada adjetiva, tá? Então, para vocês prestarem atenção. Como é que a gente vai transformar isso em oração subordinada adjetiva? Inserindo o pronome relativo. Tá bom? Então, prestem atenção nisso. Então, eles são homens corajosos? Então, eles são homens homens que têm coragem. Exatamente, Vitor, eles são homens que têm coragem. É assim que vai ficar, tá? Então, agora sim, vocês vão começar de fato a fazer. Pus um exemplo para que vocês soubessem como fazer sozinho. foi uma atitude... Vitor, foi uma atitude ofensiva. Foi uma atitude que... Ofendeu. Muito bem, Ana Luísa. Isso aí. Deixem duas linhas para cada letra, tá bom? É assim que vocês farão, tá? Oi? Não tenho nada assim de específico, eu nunca comprei nada nela. Ela é bonitinha, né, da Magalu? Então, é ela que eu estou falando que ela é nova, né? Aí o bonequinho das Casas Bahia tweetou, você viu? O machetado. Achei tão engraçado. É... Aí, Ana, ele é um homem consciente de seus direitos e deveres. Ele é um homem? Exatamente. Pronto. É isso aí. Depois que pega o ritmo, dificilmente erra. Muito bom. Então, a gente está começando bem simples, né? Porque por mais que alguns já achem fácil, mas eu não dou aula só para meia dúzia de alunos, eu dou aula para uma turma inteira. Se ofendeu, sim. Ou é? O esportista insistente. Deixa eu pegar aqui. Tem. Bom. O quê? Duas, duas em cada, isso. Eu acho que na hora que eu falei você tinha ido ao banheiro. De quê? Me dá umzinho só para adoçar a minha boca. Eu sou amiga, vocês não. Ele gosta de mim, o Elan gosta de vocês. Ô, que delícia! Vai trazer um para mim? É, vai pedir pelo iFood? Pede um para mim também, por favor. Oi. Eu vou fazer uma maquinha que esse homem tem que viajar. Vai viajar, se proteja, tá? Pelo amor de Deus. Minha maquinha que seu dinheiro só que ninguém quer pra ajudar. O meu irmão, vai pagar mais pra dizer sentido de eu. Ela morava. Não ia pegar uma boquinha cheia de boco. Pende um pouco assim. Não é, fazia. É, fazia. É, fazia. Mentira. Não, não. É, fazia. É, fazia. É. Oi, é? Entra, todos que estão aqui pegar as provas. Eu até dei o recado aqui, tá, Tia Bete? Que tem provas aqui ainda para o nono ano vir buscar, tá? Professora? Oi? Esse dever para fazer o quê? Adão, eu fico assustada com você, sabia? Por quê? Porque eu já expliquei exatamente o que tinha que fazer. Você estava onde? Em Marte? Você foi abduzido? Adão, olha só. Lá no dever, lá em cima, na questão 1. Olha só, eu pus Siga o modelo e coloquei como tem que fazer. Eu pedi ajuda a Vitor Rocha, Eu pedi ajuda a Ana Luíza Silveira, que estão aqui comigo, e todos os dois responderam. O que está acontecendo? Eu estou pondo as palavras com letra minúscula. Essas palavras que estão com letra minúscula, elas são classificadas como adjetivos. E aí você vai transformar em oração adjetiva. Como é que você vai fazer isso? inserindo o pronome relativo que. Então, Adão, foi uma atitude ofensiva. Foi uma atitude que ofendeu. Entendeu? Sim. É assim que você vai fazer, tá? Não vá mais... Mas eu não tinha visto o modelo. Fique aqui comigo até meio dia. Não, o ofensiva tem que mudar. Ele é um homem que tem consciência de seus direitos e deveres, tá? Oi, Nicolás. Vocês já entregaram as provas? Meu Deus, gente, eu estou muito assustada. Gente, a pergunta de Nicolás é se já entregaram as provas. Nicolás, meu amado, querido, apaixonado, filho de Deus, escute, as provas já estão liberadas desde terça-feira. Se o Gil veio aqui na sala, nós avisamos via online. Eles, com certeza, devem ter dito algo em outras aulas. Hoje, eu já disse duas vezes. Quando tia Luciane entrou aqui para que eu assinasse o meu documento, eu falei. E tia Bete acabou de chegar aqui para falar que pode pegar a prova na secretaria e eu falei novamente. Então, mais uma vez, as provas e os boletins estão liberados na secretaria. Por favor, venham buscar. Agora foi? O senhor. Ótimo. O senhor. O esportista. O senhor. Quem insistiu ou quem insistiu? Ô, professora. Ah, porque tem o tem aqui, ó. O tem está no presente. Ok? Tem que prestar atenção. Fala João Pedro e Ana, né, que falaram agora. Não, é porque eu acho que ele ia falar com você, ele está, professora. Professora, professora. Pera, João. É porque eu estava falando com o Vitor. Mas pode falar, meu amor. Eu estou te ouvindo. Pode ver se amanhã? Amanhã, meu amor. Amanhã, não. Amanhã é feriado. Amanhã, amanhã a escola não estará aberta, tá bom? Amanhã é feriado de Corpus Christi. Tá? É um feriado nacional, inclusive. Tá? Não é porque a escola quer, não. É um feriado católico nacional. Tá? Será que dá para pegar segunda-feira? Sim, segunda-feira sim, com certeza. Mas também, se tiver como vir hoje, a escola agradece. Porque parece que está cheio aqui. Ah, entendi. Então, só segunda mesmo, tá? Então, deixa para segunda. Nada, meu amor. Se segunda-feira também você puder trazer aquela tortinha que você me prometeu. Vai que cola. Deixa eu terminar de passar o dever. Oi. Isso, meu amor. Muito bem. Deixa eu terminar. Oi. Ela tem olhos que seduzem? Ela tem olhos que seduzem. Isso aí. Isso aí. Deixa eu terminar. Pera. Acariciar o fio de lente com as mãos. Exato. Parece criança de quarto, quinto ano. Não parece? Está sério? Está sério? Está sério? Pessoal, o que está aqui comigo? Eu posso continuar? Porque, à medida que eu vou digitando, vai sumindo. Tudo bem? Porque o de casa pode mexer aqui. Não pode. Porque o de casa pode mexer aqui. Não 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 pode mexer aqui. Obrigado. Posso voltar. Posso tirar? Tirei, posso? Posso. Na número 2, nós vamos fazer ao contrário. Escrevi-lhe palavras que o estimularam. Vou transformar isso em um único adjetivo. Então, escrevi-lhe palavras, eis? Muito bem, Ana. Isso mesmo. Então, fiz o exemplo. E é só vocês acompanharem o exemplo. Eu vou ter que botar a boleta pequena. Esqueci. Ai, foi errado ali, tá, amores? Estimulantes. É estimulantes. Eu fui consertar e acabei que eu pulei. Perdão, tá? Aquele ezinho ali é estimulantes, tá bom? Uma criança cativante? Uma criança encantadora, carinhosa. Cativar significa fazer com que o outro goste de você. Entendeu? Ah, se eu falo assim, ah, Michael, você é um ser humano cativante. Por quê? Porque você faz praticações boas a ponto do outro gostar de você. Entendeu? Ah, o Victor falou que você enche o saco dele. Alguém te disse, Michael, que você é cativante? Não. Ah, tá. Professor, fala pra ele que se alguém falasse pra ele, é impossível. Ele sabe por quê. Olha, Adam disse que é impossível você ser cativante. E você sabe por quê. Ó, Jesus. Deixa eu botar a letra A agora. É, verdade. Bom, o que vocês jogam todo dia, eu sei, né? Porque Gustavo joga todo dia. Fala o nome de Victor. É sempre... Mas ele não chama Vitor de Victor. Eu já até briguei com ele sobre isso. Não, não é isso? Aí eu tô vendo o Gustavo no jogo falar, não sei, esse nome, né? Eu falei, o que é isso? Aí eu falei, o quê? Vitor? Você não pode falar de Vitor assim. Ó, Deus. É isso aí, Vitor. A pessoa ser bem resolvida é outro nível, né, gente? Você não precisa ficar preocupado. Agora, o ruim de vocês, exemplo, não virem a aula. Esse dia, Michael não participou da minha aula online. Ah, eu botei duas vezes. Perdão. Pois é. Aí eles falam assim, Michael, é, não tá assistindo a aula, mas tava online jogando, não sei o quê. Sabe? Deduram tudo. Pois é. Peraí, rapidinho. Pronto. A letra A veio duas vezes. Estão vendo? Eu não havia visto que eu já havia digitado anteriormente, tá bom? Tanto que eu pus um Ops aqui. Você tá onde, Michael? Michael do céu, vamos. Por isso que eu digitei A duas vezes. Era de Michael. Eu pensei que eu não tivesse digitado. Eu não tivesse digitado. Olha. Vamos subir a G, Michael. É porque eu quero dar enter na C, mas se eu der enter, o 2 vai sumir. Vai, meu amor. Copia a número 2 rapidinho, o enunciado. Para, não faça isso com ele. Eu sou outro patamar, meu amor. Sofra, óbvio. Tem até um negócio no TikTok, né? Que a menina está com a blusa assim do Flamengo. Aí, olha para mim, vê se eu estou sofrendo, não sei o quê. É isso. Eu nem sofro, não sei nem o que é sofrimento. Eu gosto muito de Vitor. Vitor seria perfeito se você não torcesse para o Botafogo. Olha lá. Eu sou para o esquerdo, para você ficar falando esses nomes do mal aí, não, na sala, não. Ser humano inteligente, entendeu? Ser humano inteligente. Ai, gente. Vasco perdeu para o Operário. Fala sério. Eu não digo é nada. Então, vamos. Letra D agora. Vamos, porque o futebol rende muito e vocês se perdem. Davi do céu. As orações subordinadas adjetivas em adjetivos. Eu vou ditando para você, vai. Orações subordinadas adjetivas em adjetivos. Aí você, por favor, coloque ponto na mesma linha e escreva siga o modelo. Escreveu? Escreveu? Então, vai. Pula a linha. E escreva. Escrevi lhe. Escrevi, tracinho lhe. Escrevi, tracinho lhe. Escrevi-lhe palavras que o estimularam. Meu Deus, 11h10 já. Jesus Cristo. Escrevi-lhe palavras que o estimularam. Na linha de baixo, você coloca a mesma coisa. Escrevi-lhe palavras. Só vai mudar a parte final. Escrevi-lhe palavras estimulantes. Ok? Agora você pula a linha, copia a letra A, que já está aqui. Quer falar comigo, né? O que? Não estou entendendo o que você está falando. Não estou entendendo o que você está falando. É claro. E aí 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 Bom, agora sim eu vou falar de algo importante que vocês precisam saber, que é sobre a aula. Na questão 4, ela vai, ela requer um pouco mais de atenção, tá? É, deixa eu só tirar isso aqui daqui, porque fica muita coisa aberta e eu já sou atrapalhada no sentido normal. Então, vamos lá. Na questão 4, eu ainda não pus as frases, as orações, porém eu já pus o exemplo. O que a gente vem aprendendo sobre oração subordinada reduzida? O que acontece com oração subordinada reduzida? Independente de ser adjetiva, substantiva, adverbial. É eliminado a conjunção e o verbo que vem depois da conjunção, ele é transformado na sua forma nominal, conforme caber no contexto, tá? Então, prestem atenção. Terminada a reunião, todos os funcionários retomaram a rotina de trabalho. Terminada a reunião, indicaria tempo. Então, a melhor alternativa aí para a gente colocar seria assim que, que é uma conjunção subordinada de verbal temporal. Obviamente, eu não vou fazer nenhuma pegadinha de pôr tudo junto no exercício avaliativo. Mas isso pode acontecer perfeitamente em qualquer prova que vocês fizerem aí fora, ou até mesmo no segundo grau. Como que vocês irão descobrir essas coisas? Através do contexto que a frase vier, tá? Não tem outra maneira. Através de estudos, de exercícios e do contexto que ela vier, você vai acabar conseguindo fazer isso numa sacada só. Quer ver um exemplo que eu acredito que todos acertem? Número três. Assinale a alternativa que corresponde a oração subordinada de verbal final. Qual seria? Não. Qual seria? Final. Final, a gente sabe que é uma finalidade. Exatamente. A número três seria a letra C. Estude para passar no vestibular. Então, reparem. Não tem a conjunção. Para que? Afim de que? Não tem. A preposição veio sozinha. Mas, você leu e entendeu que ele tem que estudar com a finalidade de passar. Então, por isso que eu estou falando. Tem macetes? Não tem. Você vai ter que entender através do contexto que for apresentado. Tá bom? Então, aqui. Terminada a reunião. Terminada a reunião, indica tempo. Então, vou utilizar uma conjunção temporal. Assim que é uma conjunção que me indica tempo. Repito a oração toda. Reparem o que eu disse sempre. A conjunção vem antes do verbo. O verbo transformado na sua forma nominal. Quando eu vou desenvolver a oração, a conjunção virá antes dele. Tá? O verbo aqui, ele foi transformado em particípio. Então, como é que vai ficar essa classificação aqui? Oração subordinada, adverbial, temporal. Se eu fosse classificar com a de cima, reduzida de particípio. Nós vamos fazer exercício segunda-feira também. Não fiquem preocupados. Mas, nesse primeiro momento, eu só quero que vocês vejam, analisem e se conscientizem do que estaremos trabalhando. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Então, meu amor, aqui ela está reduzida. É isso que eu estou te falando. Você, automaticamente, através do que você já sabe, você vai conseguir marcar a correta, porque você vai entender o contexto. Você aprendeu que a oração subordinada, adverbial, final, ela indica uma finalidade. As conjunções que mais são utilizadas, para que, afim de que, mas aqui ela está reduzida. Estude para passar. Então, estude para que passe no vestibular. Para que, oração subordinada, adverbial final. Para passar, oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo passar está com a terminação R. Tá? Nós vamos fazer diversos. Sim, essa é a oração desenvolvida. Oração desenvolvida com a conjunção. Oração reduzida sem a conjunção. Ok? Mas aí o verbo é transformado em infinitivo, gerúndio ou particípio. Essa matéria você tem no seu caderno? Eu passei 13 slides. Passei segunda e quarta-feira passada, não foi? Vocês vieram? Ah, então foi quarta e segunda. Terminei segunda agora. 13 slides. Tem que pegar a matéria, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar a outra, por favor. Deixa eu pegar aqui. Fugiu. Aqui. Obrigada. Posso liberar? Por quê? 11h34? Não. Agora você vê, né, gente? Já quer ir embora? Com matéria nova aqui? Vamos lá. Quer sublinhar? Quer sublinhar? De qualquer maneira, fica só para a próxima sexta, tá? Essa semana não tem aula. É isso que eu estou falando, tá bom? Pois é. O Exley é gente boa, né? É o que, meu amor? É o que, meu amor? Eu acredito que vocês... É algo que não seja impossível. Acredito que vocês podem conversar. Não, deveria ter, né? A não ser que você faça contabilidade, que é um curso específico, entendeu? A não ser que você faça um curso técnico de contabilidade, aí sim você terá educação financeira. Mas fora isso, não. Eu acho uma pena. Eu acho que vocês teriam. O jovem, no segundo grau, ele teria de ter educação financeira. Precisa aprender essas coisas, entendeu? Mas isso não é culpa das escolas, não, tá? É do sistema educacional que coloca no conteúdo programático as grades curriculares que a gente tem que aplicar nas escolas, entendeu? Tem que ser contador, entendeu? Tem que ser. Ou então até mesmo matemático, pode ser também. Matemático pode. Trabalha com isso, pode. Entendeu? Deixa eu botar aqui, ó. Oi? Ache melhor três, três linhas, para não ficar embolado, tá? Deixa eu botar aqui para acabar. Ela disse. O que é o quê? Devoto. Uma pessoa que tem muita fé, tá? Ou então, exemplo, quando você é devotado àquela pessoa, àquela situação. Aí eu sou devotada aos meus filhos. Vivo para eles, vivo por eles, entendeu? E quando você é devoto de algum santo, você tem muita fé naquele santo, acredita, entendeu? Devoto é você estar ligado diretamente a alguém ou alguma coisa. Devoção, tá? Vou passar só A, B e C, para vocês irem se familiarizando com essa atividade, tá? Para a gente poder... Para a gente poder... Ah, eu não sei se você pode me ajudar, né? Tirar essa dúvida. Eu posso jogar a série daqui, do Google Play, para a minha TV? Como se fosse YouTube, que tem aquela telinha assim? É, posso. Melhor, né, do que ver no celular. Ah, tá. Eu vou tentar, então, em casa. Porque aí eu jogo para a TV, entendeu? Não, não, não. Exemplo. Não, não, não. O YouTube, assim que você entra, lá em cima tem um televisor. Você clica e a minha televisão já está vinculada no meu celular. Então, clica e vai, entendeu? É por isso que eu estou te perguntando se eu consigo fazer isso no Google Play. Consigo, né? É por isso que eu estou te perguntando se eu consigo fazer isso no Google Play. Isso. Isso. Tá. Pessoal de casa, eu só vou passar A, B e C nesta número 4, tá? Eu preciso que todos façam 1, 2 e 3, para que a gente possa corrigir agora, por favor. Tá bom? A número 3 eu já havia dito, né? Então, a gente vai corrigir a 1, 2 e 4. Vou fazer a chamada, tá? De português. Espera só um instantinho. Vou levar o livro de vocês para casa, para eu poder ler todo. Porque na semana que vem, vocês precisarão de ajuda. Então, eu vou ler esse e o canino. Oi. Falou o quê? O quê? Ah, fala, Renan. Vê. Eu vejo. Eu vejo. Para de bobeira. É claro que eu vejo. Deixa eu ver aqui. Até que segunda-feira, a Globo passou um filme bom, né? A tela quente, né? É, eu adoro. Eu adoro. Os Vingadores. Os Vingadores. Os Vingadores. Os Vingadores e X-Men, eu amo. Claro que foi. Eu vi no cinema, você acredita? Gustavo e eu. Todo mundo gritou. E só quem entendeu e tal, não adianta. Tem que assistir a todos. Tem que gostar, né? Porque Doutor Estranho, com aquele poder para mim, ele é... Muito bom. João, e quando o Capitão América pega o Bartela do Thor? Surreal, surreal. Engraçado que Homem-Aranha é o que eu menos gosto. Deles, assim, olha. Os que eu mais gosto dessa sessão é, exemplo, Homem de Ferro para mim, ele é surreal. Depois, eu amo Thor. Thor, para mim, é um super-herói, assim, incrível. Sabe? Agora, os X-Men, para mim, são tops. Eu gosto muito. Gosto muito. Eu queria muito ser a Jean Grey. Claro. Ah, sim. Ana? Está aqui. Pode vir aqui, por favor, Ana, assinar. É aquele negócio que você perguntou. Não, lembra que você me perguntou se vocês iriam receber a carteirinha que vocês queriam, gente? Não, não. Adam, a sua carteirinha escolar está aqui, tá? Venha pegar, por favor, tá bom? É importante. Boa segunda. Tá bom, meu amor. João Pedro Portela, sua carteirinha está pronta. Tá? Nem sabia que eu tinha isso. Leandra, minha amada, sua carteirinha está pronta. Matheus Mendes não está assistindo. Professor, minha mãe, foi aí. Será que eu poderia mandar para ela? A mãe de Leandra está vindo aqui na escola agora. Pegar a nota e você entrega ela, por favor. Ela está avisando. Vitória de Andrade, minha amada. Sua carteirinha está pronta, tá? Pessoal, peguem suas carteirinhas para irem ao cinema na promoção, hein? Quem tiver sem carteirinha, quem o nome não foi dito, é só trazer a foto que a tia disse que faz. Eles estão lindos nas fotos. Não, por isso que eu estou mostrando. Então, eles vão morrer, né? Tá? Deixa eu fazer a chamada agora. Só trazer a foto. Gente, o cinema voltou. Fala, tá? Ano que vem, não. Ela é vigente. É, vigente. 2021 só. Vai valer até dezembro. Mas é vigente. Não vale para ano que vem. Não vale para ano que vem. Deixa eu anotar aqui. Oi. Ah, Pantera Negra. Ah, Pantera Negra. Sim. Não ia lançar um filme da viúva negra? E o filme do... Irmão do Thor. Iam lançar também. O Luke. É. Iam lançar. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Espera aí. Ele é um vilão engraçado, né? O Luke. Não, é. Ximeia, Mercúrio, Vampiro, Jean Grey, Noturno. Ragnarok. É do Thor, não é? Sim. A série, não. Mas, para mim, um dos melhores filmes do Thor é esse. Ragnarok. Acho o top. Deixa eu anotar aqui. O que? O que? O que? Ó, vou fazer a chamada, hein, meus amados, tá? Não é para sair que eu vou corrigir isso ainda, hein? Adam Douglas. Resulto. Amanda. Presente. Ana Clara Barbosa. Andiara. André Luiz. Presente. Espera aí. Quem respondeu? Ana Clara? Andiara. Ah, tá. Oi, Andiara. Tudo bem, querida? Bom dia. Que bom ouvir sua voz. Quanto tempo eu não escuto. André Luiz, tá aí? Ana Luíza Rosa. Tô aqui. Ana Luíza Silveira tá aqui comigo. Bia Gomes. Eu tô aqui pra... Eu sei. Caio Pimenta. Não, é porque ele da outra vez respondeu... Olha aí. Caio Pimenta. Ele nunca me responde chamada na hora. Aí alguém de vocês deve mandar um zap pra ele. Caio, vai lá e responde. Aí ele vai e responde. Não vou dar presença, Caio. Davi tá aqui comigo. Gabriel Freion. Eu. Gabriela Vitória. Eu. Obrigada, João Gabriel. Gabriele Eveline. Gustavo Chafim. Presente. João Gabriel tá aqui comigo. João Guilherme tá aqui comigo. João Pedro Portela. Presente. Obrigada. João Pedro Goulart. Eu. João Goulart. João Vitor Vítipó. Obrigada, João Goulart. João Vitor Vítipó. João Vitor Vítipó. Júlia Marinho. Júlia Passeri. Tailane. Aqui. Leandra. Tô aqui. Letícia. Lucas Vicente. Não estou vendo o chat, tá, amores? Alguém respondeu no chat? Por favor, me fale, tá? Lucas Vicente não respondeu. Luiz Gustavo também não, porque tá sem telefone. Michael está aqui comigo. Maria Eduarda Silva. Luiz Gustavo. Não. Nicolás Gabriel. Eu. Obrigada. Ai, Jesus. É, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Isso. Renan tá aqui comigo. Sara Pontes Estou aqui Obrigada Vitor Rocha está aqui comigo Vitória Gonçalves Presente Obrigada, porque os meninos começam a falar alto Eu tenho que falar alto Entendeu? Aí o seu nome saiu Vitor Costa Vitor Costa Vitória de Andrade Estou aqui Então quem faltou a aula de português Ana Clara Barbosa Número 9 Caio Pimenta não me respondeu Número 19 João Vitor Vidipó Não me respondeu Número 36 Vitor Costa Matheus Mendes Eu já sei que ele não está assistindo A mãe dele já avisou Então vamos lá, vamos lá no início Tá, amores? Rapidinho Vou corrigir oralmente Então Transforme os adjetivos em orações subordinadas adjetivas Eles são homens corajosos Eles são homens que têm coragem Letra A Foi uma atitude ofensiva Foi uma atitude Que ofendeu Isso aí Muito bem Pessoal de casa Se puder participar Eu agradeço Porque se não puder Eu vou tirar ponto Letra B Ele é um homem consciente de seus direitos e deveres Ele é um homem Que tem consciência de seus direitos e deveres Muito bem Ele é um homem que tem consciência de seus direitos e deveres Letra C O ex-portista insistente Me perdi Isso Tem um bom desempenho Como é que vai ficar? Que insiste Muito bem O ex-portista que insiste O Jeová Ele é um homem que tem consciência Que tem consciência é o termo que precisa ser modificado E na letra C Que insiste Saúde Letra D Receberam aplausos surpreendentes Receberam aplausos que surpreenderam Com a M no final Tá bom? Que surpreenderam Bruna é uma criança cativante Bruna é uma criança Que cativa Muito bem Ela tem olhos sedutores Ela tem olhos Que sedutores Muito bem Acariciava o filho doente com as mãos trêmulas Acariciava o filho que estava doente com as mãos que tremiam Assim não sei, mas é nessa linha, tá? Atenção professora Que estava doente e que tremiam Número 2 É um livro que convence Vamos terminar a número 2 São 11h54 Eu tenho 6 minutos É um livro convincente Nós só estamos corrigindo Letra B Quer um amor que dure Quer um amor Duradouro Isso aí Você teve atitudes que não se podem perdoar Imperdoados Aí Que não se pode perdoar Imperdoados, tá? Esse é um problema que não tem solução Insolucionário? Insolúvel Insolúvel O automóvel É um veículo que polui O automóvel é um veículo poluente Aquilo que polui Poluente Seda 4 Mas eu ainda nem cheguei nele Mas inspira Jesus Conceição tinha uma letra que não se podia ler Tinha uma letra Ilegível Então eu vou repetir Não fiquem nervosos que eu ainda tenho meu tempo Convincente Duradouro Imperdoáveis Insolúvel Poluente Ilegível Número 3 Nós já havíamos dito, né? Número 3 Letra C de casa Tá? Pra marcar Letra C Na número 4 Eu não vou corrigir agora Porque requer tempo Eu vou explicar uma por uma Vou corrigir na segunda Tá? Então Espera Pessoal de casa Obrigada por hoje Bom feriado Bom descanso Deus já pensou E até segunda Tá bom? Vou parar de gravar, tá? Tchau 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 Tchau